Eu vou voltar ali para o estúdio, vou trabalhar Corre no meu Instagram aí Acompanhe Todos os artistas que me seguem Já teve alguns aqui que já saíam bem de fininho Mas batam um print aí Para memorizar os que ainda estão E depois do que eu vou soltar Se ainda vão continuar Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar para vocês Que DJ Ives aparece E ameaça jogar tudo no ventilador O que será que está acontecendo, hein? Vem entender tudo neste vídeo Também vou mostrar para vocês que Taciso do Acordeon Comprou seu mais novo ônibus E chama a atenção pela estrutura Assim como o de João Gomes Mas nesse meu ideal conteúdo Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu posso dar conteúdos Novos aqui Pois é, rapaziada Antes de eu mostrar essa notícia Envolvendo o DJ Ives Onde ele aparece bastante Meio que chateado E promete jogar algumas coisas no ventilador Onde alguns artistas Podem até se doer Eu gostaria de mostrar aqui para vocês Uma notícia envolvendo o cantor Taciso do Acordeon Isso porque ele adquiriu seu mais novo ônibus E compartilhou nas redes sociais E por sinal, que ônibus, hein? Galera, bom dia Passando para desejar um dia maravilhoso a todos vocês Estamos chegando por cá Obrigado, meu Deus Mais uma conquista Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Por isso que eu digo Lutar sempre Desistir nunca Lutar sempre Vai ser difícil, vai Mas não é impossível Deus no comando sempre Partiu custódia É isso Obrigado, meu Deus Vamos para a luta Vamos para a luta Vamos para a batalhar Luta Deus sempre no comando Obrigado, meu Deus Por blindar Aí, galera Vou mostrar para vocês Um pouquinho do meu quarto Aqui, ó Armáriozinho Gordinho Tem uma roupinha Geladeirazinha Para nós botar uma gelosa É isso Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Este é o novo ônibus De Taciso do Acordeon Com a estrutura muito massa E querendo ou não É bom para dar um conforto Aos seus músicos aí Na hora de viajar Pelo país Pois é, rapaziada Outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês Envolvendo o cantor E produtor musical DJ Ives O que que acontece Ele acabou usando O seu Instagram E fez um desabafo Onde, segundo mesmo Ele tem algo Meio que bombástico Para soltar Nas redes sociais No dia de hoje E as pessoas Estão ansiosas Querendo saber Inclusive eu Será que é marketing Para mais um lançamento Ou DJ Ives Tem algo mesmo Para soltar Ele acabou Que liberou Esse print Aqui Onde, segundo mesmo Quando ele soltou Isso aí Alguns artistas Já saíram De suas redes sociais E quando ele soltar O vídeo Ele falou Que com certeza Mais artistas Vai sair Ele ainda Ressaltou E pediu Para as pessoas Tirarem os prints Dos cantores Que estão lhe seguindo Porque Meio que ele tem certeza Que quando ele soltar Isso Os cantores Vão parar De lhe seguir O que será Que DJ Ives Tem para soltar Para a rapaziada Enfim Gente Eu vou mostrar Para vocês O que foi Que ele falou E agora Só para vocês Me deixarem quieto Que eu vou voltar Ali para o estúdio Vou trabalhar Corre no meu Instagram Aí Acompanhe Todos os artistas Que me seguem Já teve alguns Aqui que já Saiu bem de fininho Mas Batam um print Para memorizar Os que ainda estão E Depois do que eu vou soltar Se ainda vão continuar Alguns Não todos Mas é isso Deus na frente Meu amigo Sempre Quem anda com a verdade Não fica de lado Da mentira Chama Tchau Pois é Como vocês viram Aí DJ Ives Soltando esses stories E deixando aquele suspense No ar Será que é marketing Para uma música nova Será que realmente Ele tem essa polêmica Para soltar nas redes sociais Está com cheirinho de marketing Para música nova Mas ao mesmo tempo Também é Pelas falas dele Assim parece que É algo bombástico Vamos esperar E se você não segue O canal Emerson Weasley É só seguir aqui embaixo E ativar o sininho De notificações Porque assim que DJ Ives Solta isso Eu vou estar trazendo Aqui para vocês Uma cobertura completa Beleza Então por isso que é muito bom Se inscrever em nosso canal E ativar o sininho De notificações Para não perder Os próximos As próximas novidades Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se vocês assistem Até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E aí E aí E aí